E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui em São Paulo, Brasil. Pois é, vocês viram aí no título, a explicação. Esse vídeo tão esperado, pessoas que perguntaram aqui no canal, que perguntaram também no Instagram. Bruno, você voltou mesmo? Por que você voltou? Qual foi o motivo? Está faltando vídeo de explicação. Pois é, é nesse vídeo aqui que eu vou responder as suas dúvidas e perguntas, porque voltamos para o Brasil. Então, simplificando o seguinte, sim, voltamos para o Brasil e dessa vez para ficar, não só o passeio. Sim, já estamos aqui há quase dois meses, chegamos aqui no início de setembro. E depois que eu postei o vídeo, voltamos, vieram as perguntas. Mas, Bruno, cadê a explicação? Então, nesse vídeo, vou responder essas dúvidas e o motivo, né? Porque estamos aqui no Brasil. E lógico que tem um motivo, vocês foram pegos de surpresa, né? Mas, para nós, não foi uma surpresa. Por quê? Porque nós já planejávamos essa mudança há mais ou menos um ano. Então, inclusive, a gente nem avisou a família, não avisou ninguém e foi planejando tudo no nosso tempo, com tranquilidade, né? Tudo foi feito bem planejado. E depois a pergunta, mas, Bruno, vocês voltaram? É, o que aconteceu? Pois é, não aconteceu nada. Portugal continua sendo um ótimo país. Cascais é uma cidade muito linda. Nada de grave aconteceu, nem ficamos doentes. Continuo sendo cidadão. Inclusive, a Aline também tem a cidadania pelo casamento. Então, tudo certo em Portugal para a gente. E aí vocês falam, poxa, mas tem que ter um motivo. E o motivo é mais simples do que vocês podem imaginar. O que aconteceu é que nós dois não conseguimos mais nos imaginar morando, vivendo em Portugal para sempre. Foi passando o tempo e a gente começou a sentir que não era mais o nosso lugar, sabe? A gente sentia no coração que a gente deveria mudar. E claro que tem sempre aqueles brasileiros que mudam de país, vão viajar pelo mundo e acabam ficando para sempre. No começo a gente também imaginava isso. A gente se imaginava morando em Portugal por um tempo, talvez para sempre. E de um ano para cá isso foi mudando. A gente começou a sentir no nosso coração a mudança. E nesse sentido, não tem certo, também não tem errado. O mais importante é você seguir o seu coração. E se é para você mudar de país e ficar para sempre, que seja, agora se for para você voltar para o país onde você nasceu, bacana! Você tem que ser feliz e seguir o seu coração. E foi essa escolha que a gente tomou. Estamos muito felizes, muito tranquilos e sem arrependimento nenhum. Por exemplo, se a gente voltasse no tempo hoje e falasse, nossa, vamos mudar para Portugal, vamos morar em Portugal? Não mudaria nada, não mudaria essa decisão, faria de novo. Porque realmente foram experiências maravilhosas que nós vivemos. De mudança, de mudar num novo país, de viajar, de conhecer novos países. A experiência realmente foi maravilhosa e muito grande, muito valorosa para a gente. Então, se eu voltasse no tempo, sim, faria de novo. E o que nós começamos a sentir no nosso coração é que a gente devia voltar para o Brasil e viver na nossa pátria. Todo ano, inclusive, que a gente ia vir aqui visitar o Brasil, a gente percebeu que a gente era mais feliz aqui do que em Portugal. Na nossa pátria, na nossa casa. E tem uma frase que sintetiza muito bem isso. Floresça onde Deus te plantar. Claro que isso não significa viver para sempre onde você nasceu, mas onde você sentir no coração e Deus falar com você que ali é o seu lugar. E você descobrir realmente onde Deus te plantou e nós dois descobrimos que, para nós, pelo menos, não foi em Portugal. E quem sabe para onde o vento vai nos soprar? Nós temos apenas 33 anos e, por enquanto, nós achamos que é aqui. Mas só Deus sabe para onde Ele vai realmente nos levar, nos plantar, às vezes, por um tempo, às vezes, para sempre. Nós falamos bastante com Deus e Ele confirmou de todas as maneiras, de todas as formas, que nós deveríamos voltar para o Brasil. E foi essa confirmação de Deus que nos deu essa tranquilidade de tomar a decisão de abandonar nossa vida. Afinal, a gente estava com a vida toda montada em Portugal, casa, tudo isso. E, realmente, tomar a decisão de mudar de país de novo, que não é muito fácil, você deve imaginar. Mas, com essa confirmação de Deus e aquele desejo que nós tínhamos no nosso coração, nós vimos que, realmente, era isso que seria melhor para a gente. Então, não tinha como a nossa decisão ser diferente. Bom, hoje nós estamos aqui em São Paulo, hoje estou aqui em São Paulo por um tempo. São Paulo é aqui a nossa ponte, a nossa transição. Então, nos próximos meses, vocês vão poder continuar compartilhando aqui com a gente esses momentos de alegria, pequenas doses em vídeos. Afinal, o canal é uma janela, uma pequena janela onde a gente compartilha os nossos momentos. E é muito gostoso ter vocês aqui com a gente, compartilhando. Desde que nós fomos a Portugal, muita gente já acompanhava a de São Paulo. Foi com a gente para Portugal, viajou com a gente ali em alguns países, também em Portugal. Foram, acho que, mais de 500 vídeos só lá. E, agora, estamos aqui. E, nos próximos meses, como eu disse, um novo lugar. Então, continua aqui com a gente. Hoje estou aqui, essa janela que mostra pedaços da nossa vida e dos nossos momentos. Então, é isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a explicação do vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, porque você vai ver com antecipação, com antecedência, muita coisa, né? As coisas do momento. Conteúdo, inclusive, que eu não posto aqui no canal e vai para lá. Lembrando que a gente tem trazido esses vídeos estilo Asmer, estilo Document for Life. E continuam, também, os bate-papos, né? Então, assim, o que vai acontecer? Vai ter, como eu disse, mudança. Vai ter coisas que vão acontecer em diferentes tempos e, também, diferentes conteúdos que nós vamos trazer. Até passeios, viagens, tudo vai continuar. Agora, não mais em Portugal. Aqui, agora, no Brasil. Hoje estou aqui, no Brasil. E, agora, só uma curiosidade aqui. Você que está assistindo o vídeo, você está morando fora, está morando fora do Brasil e pretende voltar? Comenta aqui embaixo. Porque eu recebi pessoas falando sobre isso. Pessoas que comentaram, tanto no canal como no Instagram, que também já estão com a viagem marcada, viagem de volta e as pessoas que já voltaram, inclusive. Então, comenta onde você está e para onde você está indo. Talvez você não está voltando para o Brasil, mas está indo viver em outro lugar. Comenta aí. Curta o vídeo. Até o próximo vídeo, estou aqui. Um grande abraço e valeu por compartilhar essa experiência que nós tivemos juntos em Portugal, agora, aqui no Brasil. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.